Fala galera, olha só, domingão ó, bicicleta e vai voada viu Senador Vigílio Tavira, olha só a diferença né, do domingo né galera, sem ter um movimento aí do trânsito né Bem bacana aí pros ciclistas andaram aí de bicicleta, isso aí vai até lá, abolição né, pra galera pedalar aqui né Segurança né, aqui na Vigílio Tavira, senador Vigílio Tavira viu, show de bola E assim viu, domingão é bem tranquilo, olha só, lugarzinho bacana né, essa pequena jardim assim já dá um charme medonho né Senador Vigílio Tavira, já vamos cruzar lá na frente a abolição ó, pedaladazinha segura né Comente aí galera, se na sua cidade aos domingos tem muita gente pedalando né Aquele bom dia para nosso amigo Bira, Fátima de Morgada, Fátima de Cachucha, Carlos Verde, José Silva, José Fátima de Teixeira, Massa da Resenha, Tatiane, Moisés Olha aí galera, 30 km por hora, que bom viu Pronto, foi só até ali né, os fones né, porque dali pra cá já é pertinho ali da abolição né, atravessou a abolição já chega na Avenida Beira Mar né Em 200 metros, vire à direita na Avenida Beira Mar Avenida Beira Mar galera, é conhecida a Avenida Beira Mar de uma ponta a outra né Mas tem as divisão aí né Galera, vai ter muitas mudanças aí viu Muitas mudanças ó Abolição Avenida Beira Mar Muitas mudanças nos espigão, principalmente nesse daqui no espigão do Vire à direita na Avenida Beira Mar Vigili Tavra não, é daqui do Náutico, porque eu esqueci o nome Aí vai ter lá do outro lá Raul Barbosa, Rui Barbosa Avenida Beira Mar Como se é o jardim japonês, não tem a minha Tem uma vagazinha aí Mix da Brisa Mix da Brisa E é assim pessoal, Avenida Beira Mar sempre a galera aí E é assim pessoal, vamos lá 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 a região de Brasil, Joice, Josafá Teixeira, José Valdir, é tanta da gente pessoal, nosso amigo Claudio Nilson, Fortaleza, nosso amigo Roli, lá da Suíça, Sermão, toda a galera lá de Manaus, Belém, é, ao mesmo tempo a galera lá de Rondônia, ao mesmo tempo a galera de fora, né, tá curtindo aí a beira mais de Fortaleza, né, tem um canal aí, Valdar, que já é mostrando o Ceará, né. Continua em frente para permanecer na Avenida Beira Mar e depois continue em frente para permanecer na Avenida Beira Mar. Praça Beira Mar e depois continue em frente para permanecer na Avenida Beira Mar aí tá de segunda aí, viu, segunda marcha aí, tá de segunda marcha. Guardaria dos Pescadores 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 Vandaria dos pescadores, ó Aqui, pessoal, vocês pagam oito reais Uma hora, oito reais Seu destino está à esquerda Seu destino está à esquerda Baixou o preço aí do feijão verde Quanto é que é? Você vai aumentar, mas fazia Para vinte reais Um quilo do feijão verde Feijão verde aqui é bom com o que? Com quiabo dentro, machixe Machixe, quiabo Eita, aqui no mercado do peixe No mercado do peixe Você compra o peixe E compra a mistura já também Show de bola, galera Jesus Pereira Manda aí o endereço Vou mandar aqui um quilo de camarão Já é cozido já, o salgado Ideal para a viagem Daqui para São Paulo é bem Não precisa de gelo não Camarão salgado para a viagem Só tem aqui na banca do baixinho Viu, ó Bloco dezessete Lagosta Só encontra aqui no box do baixinho Box dezessete, hein Camarão 140 é Lagosta É um preço só Camarão a partir de vinte e sete É vinte e oito A partir de trinta Só se escolhido, né Camarão grande É a gente Show de bola, hein Galera Esse lado aqui é o mais badalado, hein Camarão Tem de tudo aqui, ó Aqui você comprou Um quilo de camarão Você leva ele descascado Sem casca Sem a cabeça Do jeito que quiser, viu Quem manda é o cliente, né Quanto é o quilo de camarão aqui A partir de quanto? 27 E faz a vinte e cinco Ó, Guerreiro E a pessoa que quiser descascado É quanto? Você compra uma descascada Ah, descasca na hora, né Já é incluso, já, é Olha aí que bacana, viu, galera Você compra aí um quilo de camarão Por vinte e cinco O rapaz ainda descasca ainda Pra você, viu É bom demais, hein Tudo fresquinho Os camarão Tudo novinho É bom demais, hein, galera Só aqui no mercado do peixe, ó Só Aqui o adesivo aqui, ó Chegou aqui, ó Viu? Daí a promoção aí, viu Vinte e cinco reais Camarãozinho A partir, ó E todos os dias assim, viu, pessoal Tudo peixe fresquinho Camarão fresquinho Aquela piabinha O tilápia Todo peixinho assim Renovado do estoque, hein Um alô para o Mané O rei do gatilho, né Moreira Silva Gostei da música, viu O jabu tá aí pra tu, viu Show de bola, galera Mercado do peixe, hein E aquela ostra é trinta Quantas ostras? Vinte e cinco, hein Quinze por vinte e cinco Olha o vídeo, velho Tudo fresquinho, hein, galera Já sai no jeito, hein Lavadinha Não pode Quer experimentar uma? De manhã bem cedinho É bom demais, hein A criança começa a... É verdade mesmo, hein Você como vendedor Que conhece aí a ostra É verdade, é um... Viagra é com o meu nome É verdade, é verdade Incentiva É um estimulante Fazer vininho Então é bom O caba comer ostra É quando tá com a namorada, né Não É bom demais, galera Aqui no Mercado do Peixe, hein A partir de dez horas Tá ao vivo aí, ao vivo, né Tá não Vou postar ainda Quinze ostra por vinte e cinco, né Sempre tem um churinho, né Bota aí vinte e seis Dezessete, hein É bom demais Só aqui, ó No box quatorze, ó Show de bola, hein Mostrar aqui a área Onde o pessoal Recebe aqui, ó O quanto você Faz aí o... Compre os peixes Camarão, ó Viu? Aí você vem pra cá, ó Comer aí o peixinho E ir apreciando aí A paisagem, né A partir de dez horas, ó Dez horas da manhã aqui Já tá funcionando, viu A galera aí fazendo A limpeza Organizando pra receber O público, né Show de bola Show, galera Valda XRE Mercadão do Peixe, hein E aí E aí E aí